Uma emoção no coração da gente, tão de repente começa a chegar Ali na frente, bandeira-se é lindo, a vitória vai chegando, ele vai ganhar A honestidade faz a diferença, sua presença por onde passou E lá vou eu, lá vou, lá vou eu, copas pra governador São Paulo é copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é copas, governador, brasileiro de São Paulo, quer você governador São Paulo é copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é copas, governador, brasileiro de São Paulo, quer você governador E lá vem ele correndo na frente, a gente sente um brilho em cada olhar Ele é a gente, coração e mente, ele é tudo simplesmente onde se quer chegar Seu jeito livre como um pensamento, e como o vento leva o bem do amor E lá vou eu, lá vou eu, copas pra governador São Paulo é copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é copas, governador, brasileiro de São Paulo, quer você governador São Paulo é copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é copas, governador, brasileiro de São Paulo, quer você governador São Paulo é copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é mais copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é mais Copas, governador, brasileiro de São Paulo, quer você governador São Paulo, capital interior São Paulo, capital interior São Paulo , shells, transpôs, governador, brasileiro de São Paulo